Música Estamos de volta com Peregrinos da Fé no Santuário Nossa Senhora da Piedade. Eu vou conversar agora com a Letuza de Almeida. Olá Letuza, tudo bem? De onde você veio? Eu vim de Contagem, do bairro industrial da Paróquia Cristo Rei. Hoje é sua primeira visita, né Letuza, ao Santuário? Isso, é minha primeira visita. Qual que era a sua expectativa? Ah, como sempre, estar na presença do Senhor, né, vindo pela misericórdia dEle é muito bom, é muito bom. E aqui é um lugar maravilhoso, a gente sente a presença de Deus realmente. E Nossa Senhora também, né, nos ajudando, nos acolhendo. Como que é essa fé com a Nossa Senhora da Piedade? Olha, a minha fé com ela é assim, ela que intercede por nós perante a Deus, né? Então a gente tem que clamar a ela, para que ela possa interceder por nós, colocando aos pés o nosso Senhor Jesus Cristo, para que Ele possa acolher as nossas necessidades, os nossos anseios. Então é através dela que eu consigo, né? São várias bênçãos, né, Letuza? Muitas, muitas bênçãos. E eu tenho que agradecer muito por uma bênção esse ano. Eu só tenho que dar graças e louvores a ela e ao Senhor. Pela vitória, pela conquista que eu tive com o problema familiar, com a minha filha. E assim, graças a Deus e a ela, estamos todo mundo muito bem. Nessa visita de hoje, o que você vai levar daqui? Olha, eu vou levar mais uma vez o amor, né, o carinho, o abraço, o acolhimento de Nossa Senhora, o amor de Cristo, a compaixão e a misericórdia dEle. E quero voltar, com certeza, porque aqui é muito bom. Convido a todos para que possam vir quando tiverem oportunidade, porque acolhimento é muito bom. Ok, obrigada pela sua participação e até mais! Obrigada pela sua participação e até mais!